Menina Pipoco, chega e todo mundo fica louco E aí, nego, tá chegando? Haha, cheguei, tô na área, vambora! Beleza, bora começar! Quis um som perjada, nego do Boré e Fernanda e Sorocaba É isso aí mesmo, mulher! Vambora! Menina Pipoco, chega e todo mundo fica louco É bum, 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 bum Ela já chega jogando um bumbum Menina Pipoco, chega e todo mundo fica louco É bum, 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 bum Ela já chega jogando um bumbum Bumbum, bum, 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 bum Pararara! Bumbum, bum, 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 bum Pararara! Ela tá dando aula, pós-graduada em farra E quando junta com as amigas pode preparar Solteira, recém-largada, tá mal intencionada Já acionou os contatinhos e não vai prestar Sai da frente que ela vai passar Para tudo, solta o paredão pra ela dançar Menina Pipoco, chega e todo mundo fica louco É bum, 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 bum Ela já chega jogando um bumbum Menina Pipoco, chega e todo mundo fica louco É bum, 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 bum Ela já chega jogando um bumbum Bumbum, bum, 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 pararara Bumbum, bum, 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 pararara A parceria tá formada, Fernanda e Solocaba Agora é negro do Boleu na parada Ela tá dando aula, pós-graduada em farra E quando junta com as amigas pode preparar Solteira, recém-largada, tá mal intencionada Já acionou os contatinhos e hoje não vai prestar Sai da frente, que ela vai passar Para tudo, solta o paredão pra ela dançar Menina Pipoco, chega e todo mundo fica louco É bum, 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 bum Ela já chega jogando um bumbum Menina Pipoco, chega e todo mundo fica louco É bum, 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 bum Ela já chega jogando um bumbum Bumbum, bum, 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 bum Bumbum, bum, 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 pararara Onde ela chega, todo mundo fala Nego do Boleu, Fernanda e Solocaba Mandando som pra essa mina que tá dando aula de farra Menina Pipoco, chega e todo mundo fica louco É bum, 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 bum E ela já chega jogando um bumbum Menina Pipoco, chega e todo mundo fica louco É bum, 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 bum Ela já chega jogando um bumbum Bumbum, bum, 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 bum Pararara Bumbum, bum, 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 bum Ela já chega jogando um bumbum Bumbum, bum, 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 bum Ai